Daniel, você começou do zero. Eu falei assim, não, eu comecei simplesmente do sub-zero. Sub-zero é você não ter nada no bolso, você não ter dinheiro, você não ter nada, 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 nada. As pessoas falavam assim, Daniel, você não vai alugar nenhum com a coloração. Aquele garoto que vendia picolé no treino de Paracambi, estava faturando 540 milhões de reais. Eu tive um início de vida familiar muito pobre. O meu primeiro empreendimento que eu comecei, eu estudava de manhã e na parte da tarde eu vendia picolé no treino. E eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu tenho até muito orgulho de dizer que eu nasci muito pobre. Mas nasci pobre mesmo, sem esconder. E muitas das vezes eu vejo as pessoas falando assim, ah, estou com dificuldade. Mas está com dificuldade, tem casa, tem uma escola, tem isso. E nem isso na época minha família tinha direito, condições. Quando eu tinha 18 para 19 anos, 18 anos, eu arrumei o primeiro emprego de vendas. Uma empresa de produtos químicos, de venda de produtos químicos. Eu me dei muito bem, me adaptei muito bem nas vendas dessa companhia. Mas era uma empresa de uma certa forma, uma empresa pequena. Ah, um ano depois essa empresa veio fechar as portas. E passou uma semana depois, três amigos que trabalhavam na empresa viraram para mim e falaram o seguinte, Daniel, você está sabendo que a empresa vai fechar, né? O que você vai fazer? Nós queremos que você venha trabalhar com a gente. Então, assim foi. Começamos a empresa e um ano e pouco depois, a sociedade passou a ser uma coisa assim, não muito agradável. Porque eu cobrava muito dos amigos que eles também se empenhassem igual a mim. Eu tinha dificuldade que eu jogava a venda dentro da empresa e os outros, digamos assim, trabalhavam um pouco. Um belo dia, sem eu imaginar, sem eu esperar, sem eu pensar, sem eu pensar em tomar atitude. Eu, numa reunião com mais três sócios, eu dei um soco na mesa e falei, estou indo embora. Aí, não estou indo embora, não estou indo embora, tchau e bença. Tchau e bença e não quero mais. Eu cheguei em casa, a minha mãe quando me viu, a minha mãe falou assim, ué Daniel, o que que houve? Aí, eu falei assim, ah mãe, eu fiz uma coisa que não era para ter feito. O que foi, meu filho? Eu briguei lá com os sócios, com a sociedade, já não estava dando certo e eu pedi para sair. Eu, na mesma hora, crente que eu ia ganhar uma banca da minha mãe, dona Áurea, tá? A minha mãe sempre me falou o seguinte, você fez bem, você que jogava a venda dentro da empresa. E eu fiquei em casa um mês e a minha mãe me perturbando todo dia. Meu filho, você tem que montar a empresa, você tem que montar, tem que montar. Bom, a minha mãe perturbou praticamente uns 30, 40 dias. Quando chegou um belo dia, eu falei para ela, tá bom, eu vou montar. Uma empresa de produtos químicos, eu comecei uma garagem sozinho, com muita coragem, com muita garra, com muita dedicação. O dia que eu não trabalhava, 10, 12, 14 horas por dia, eu não trabalhava. E eu queria, eu disse, bom, eu quero abranger mais, eu quero pegar um mercado nacional. Eu falei o seguinte, bom, então eu vou criar uma indústria de cosméticos, vou criar uma indústria de cosméticos. Cinco anos depois, paramos com produtos químicos e nós começamos com cosméticos. Nesse período, eu tive que voltar para a escola, fiz a faculdade de química, fiz a faculdade de química para eu poder entender melhor do que eu cuidava, do que eu traçava, do que eu podia desenvolver. Em 2000, primeiro de setembro de 2000, nós criamos a coloração Coriton. As pessoas falavam assim, eu, Daniel, você não vai alugar nenhum com a coloração, o mercado é 50% L'Oreal, 50% Vela. E digo uma coisa para vocês, depois que eu lancei a coloração, oito anos depois, a coloração que ninguém acreditava, passou a ser a coloração mais vendida do Brasil. Então, vai para a pesquisa Nilce. Bom, com esse todo sucesso, a empresa cresceu muito. A Niel passou a ser uma empresa que todo mundo queria comprar, todo mundo queria fazer sociedade, tal, 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 tal. E chegou uma hora, depois de 35 anos, com muita dificuldade, nós passamos 100% capital da empresa, que foi muito difícil, tanto para mim, como para minha filha, Daniela, a família toda. Então, nós entregamos uma empresa com 2.200 funcionários e no último mês, no último ano que nós entregamos, os 12 meses, aquele garoto que vendia picolé no treino Paracambi, estava faturando 540 milhões de reais. Então, nós entregamos uma empresa com 2.200 funcionários e no último ano que nós entregamos, que foi muito difícil, tanto para mim, como 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 para mim.